Nós vivemos um mundo que está se transformando velozmente. Então, é claro que as pessoas vão ter que buscar novas competências para um mundo desse que se transforma. A qualificação da mão de obra é aquilo que o nosso país mais precisa. A gente passa a ter acesso ao mundo do trabalho, às empresas, etc., não somente com a conclusão da educação superior, mas com uma formação técnica de nível médio também. Se eu me qualifiquei mais, se eu estudei mais, a empresa vai ter que me pagar mais por tudo isso. 13 milhões e 200 mil pessoas estão desempregadas no Brasil. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, diante desse cenário, como se destacar? Qual é o perfil do profissional que as empresas buscam? E quais os incentivos que o governo oferece para quem quer aperfeiçoar o conhecimento? Qualificação profissional é o tema dessa edição do Eu Fiscalizo. O desemprego no Brasil atinge mais de 13 milhões de brasileiros. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD, divulgados em junho deste ano. Eu estou procurando emprego, eu espero que o mercado aqueça. Se de um lado existe uma grande procura por vagas no mercado de trabalho, por outro, existe uma significativa demanda por parte das empresas e indústrias que procuram profissionais com melhor qualificação profissional. Nós vivemos um mundo que está se transformando velozmente. Há um conjunto de novas tecnologias, inteligência artificial, internet das coisas, aumento da robotização, produção integrada e conectada, que estabelece novos requisitos. Então, é claro que as pessoas vão ter que buscar novas competências para um mundo desse que se transforma. De acordo com o diretor de Educação e Tecnologia da Confederação Nacional da Indústria, CNI, um dos problemas acerca da falta de profissionais para atender às exigências do atual mercado de trabalho é a qualificação profissional, ou melhor, a falta dela. Nos países desenvolvidos, mais da metade dos jovens fazem educação profissional junto com educação regular. No Brasil, é menos de 10%. Então, é claro que nós temos um problema de pegada, de dimensão de capital humano no Brasil e isso se traduz nesses problemas das competências que as empresas buscam. Mas, afinal, o que é a tão falada qualificação profissional? E onde a encontramos? Antes de responder a essas perguntas, primeiro temos que entender o conceito de educação profissional. É a partir daí que surge a qualificação profissional e também a especialização técnica e tecnológica. Educação profissional é a modalidade de ensino oferecida ao aluno matriculado ou que já terminou o ensino fundamental, médio e superior, bem como ao trabalhador em geral, seja ele jovem ou adulto. De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, essa modalidade abrange cursos de formação inicial e continuada, mais conhecido como qualificação profissional, de educação profissional técnica de nível médio e de educação profissional tecnológica de graduação e pós-graduação. O Senai, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, é um dos locais que oferece cursos de qualificação profissional. A gente sempre procura atender na perspectiva do perfil da indústria local. As nossas escolas são estruturadas com essa característica, procurando enxergar os setores mais desenvolvidos naquela região. Isso acontece em todo o Brasil. Aqui, o aprendizado é oferecido para pessoas que possuem qualquer nível de escolaridade. Os cursos de formação inicial e continuada são cursos que não exigem um nível de formação prévio. Esses profissionais podem vir do mercado, naturalmente, eles têm algumas exigências do ponto de vista da leitura, da questão da matemática. Então, são alguns domínios, porém, básicos. José Arimatea é engenheiro civil e também professor no Senai de Itaguatinga, cidade do Distrito Federal. Ele ministra o curso de Almoxarife de Obras. O Almoxarife de Obras é aquele que fica na obra e é o responsável pela parte do material, tanto pelo aspecto do recebimento, como pela logística do recebimento, armazenar esse material e distribuir. A qualificação é muito importante para tudo, né? O mercado de trabalho sempre abre as portas para quem é qualificado, né? Nós temos várias pesquisas que são conduzidas pelo Senai Nacional que demonstram justamente isso, uma melhoria significativa da questão salarial a partir da realização de programas de qualificação e cursos técnicos, onde você tem acréscimos até de 20% no valor salarial em função de você ter aquela qualificação certificada pelo Senai e outras instituições, né? A gente tem os institutos federais, nós temos instituições privadas. O mais importante disso, que eu acho que é a preocupação, é o monitoramento da qualidade do que é feito. A qualificação da mão de obra é aquilo que o nosso país mais precisa, né? O mercado está se tornando cada vez mais exigente. Então você não consegue mais imaginar a construção civil, aquele pedreiro, aquela pessoa que tem pouca especialização, não. Hoje os métodos construtivos estão exigindo cada vez mais qualificação. O nosso foco é gerar a formação profissional de maneira ampla. Normalmente a gente concentra toda a nossa ação de gratuidade nos programas iniciais. Hoje o mercado exige um novo perfil profissional. Um perfil atualizado, dinâmico e com profissionais que se reinventam, que se qualificam a todo momento. Como sabemos, o aprendizado é contínuo ao longo da vida. E vamos lá para o sul do país, na cidade de Palhoça, em Santa Catarina, conhecer a história de um empresário que decidiu começar a carreira com um certificado de qualificação profissional. Quem conversa com ele é a repórter Bruna Frenner. Como é que era o seu cenário na época em que você começou a fazer o curso? Olha, capacidade financeira pequena da família. Então as dificuldades foram os grandes desafios que me propeliram a dar um passo, a fazer as opções de maneira correta. E uma delas foi, pelo insucesso dos vestibulares, eu fui buscar uma escola técnica, que eu escolhi o Senai, e foi ali que as coisas começaram a acontecer. Como é que foi essa decisão? Primeiro, eu, lá, lá, com ainda jovem, queria ser torneiro mecânico. Queria ser um torneiro, queria ser criativo, achava a máquina muito interessante. Eu nunca fui muito bom aluno na teoria, mas na prática sempre fui excepcional. Então ali começou o curso de torneiro, ajustador mecânico, aí aprendi a soldar também, a usar máquinas de prezagem, e a necessidade me colocou numa condição de buscar, logicamente, uma profissão. E no próximo bloco nós vamos falar sobre o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, Pronatec. Você vai conhecer como o governo pode te ajudar a melhorar o currículo. E ainda, os trabalhos do Tribunal de Contas da União sobre esse assunto. É daqui a pouco. Até já! O governo federal oferece alguns cursos de educação profissional por meio do Pronatec, Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, em diferentes modalidades, desde o curso técnico até a qualificação profissional, como o Bolsa Formação. A gente passa a ter acesso ao mundo do trabalho, às empresas e etc., não somente com a conclusão da educação superior, mas com uma formação técnica de nível médio também. Um curso técnico tem uma carga horária estendida, cerca de 800 horas no mínimo, podendo chegar até 1.600 horas. Já a formação inicial e continuada são cursos de menor duração, e que esse jovem ou esse candidato à conclusão deste curso não sai com uma formação técnica, mas já sai apto a se inserir no mundo do trabalho. Desde a criação do Pronatec, em 2011, quase 10 milhões de pessoas em todo o Brasil passaram por algum tipo de orientação técnica. Em 2015, recebeu o maior investimento. Foram mais de 4 bilhões de reais. Neste ano, a previsão é de 860 milhões de reais para todo o programa. Para a modalidade de qualificação profissional, por meio do Bolsa Formação, são 590 milhões de reais previstos, mas até agora, apenas 20% desse valor foi liberado. A Joane faz parte do público que se beneficiou com o programa num dos cursos realizados em parceria com os estados e o Distrito Federal. Com certeza, a gente não teria fazendo, porque sabendo que a odontologia, hoje em dia, é um curso caro, e consequentemente, o técnico também é um curso caro, então a gente não teria condições de arcar grandes despesas. O estudante que participa da Bolsa Formação, ele não tem nenhum gasto. Então, esse curso é totalmente financiado, seja professor, seja pessoal, seja assistência, seja material de consumo, tudo isso já está incorporado no valor que é repassado. As instituições ofertantes, elas podem ser municipal, estadual, federal e rede privada. Então, nós temos um sistema interno que reúne todas as informações de todos os estudantes matriculados no Brasil. É feito um levantamento por cada rede ofertante, qual é o número de horas executadas, para se gerar o repasse. Esse pessoal é do curso de saúde bucal. As aulas acontecem à noite nessa escola da rede pública do DF. São pelo menos 400 alunos. Dentre as propostas que traz esse programa, talvez uma das mais inteligíveis possíveis, é você trazer a escola para próximo de onde está a pessoa. Nós estamos falando de jovens e adolescentes que estão se descobrindo em sua carreira profissional. Ora, se você fazer formação técnica com esse aluno, e já coloca para ele uma barreira a ser transposta, é um fator a mais de dificuldade e como possibilidade de evasão, de abandono da escola. Para dar conta de uma demanda tão grande, as escolas precisaram fazer algumas adaptações. Essa fica em São Sebastião, a 25 quilômetros de Brasília. E aqui não foi diferente. Durante o dia, manhã e tarde, é o pessoal do ensino fundamental. À noite, já são os estudantes do curso técnico. Esse espaço funcionava com depósito de livros e também uma sala para alunos especiais. Foi tudo transformado em laboratório. Neste caso, é o de enfermagem. Tem até um boneco que simula atendimento a paciente. Tudo é bem simples, mas funciona. Pode apostar. Ao lado, o de saúde bucal. Quando a gente olha com um pouco mais de cuidado, dá até para perceber no chão o corte que foi feito para a passagem da tubulação de água, ar comprimido, para o funcionamento das cadeiras. Agora, uma coisa é certa. Quem sai desses lugares, desses pontos de atendimento aos jovens, tem uma chance real de conseguir uma vaga no mercado de trabalho. E esse ano nós teremos os primeiros técnicos formados por esse programa. Com grande vantagem, né? Eles são os principais propagandistas do trabalho. Em 2015, o Tribunal de Contas da União realizou uma auditoria para avaliar a implantação e a efetividade da política pública. O objetivo era saber se os cursos certos estavam sendo oferecidos nos lugares certos para as pessoas certas, no momento certo. Não dá para simplesmente dizer assim, ah, qualquer curso é bom. Qualquer curso ofertado em qualquer lugar é bom. Não. É preciso saber exatamente aonde ofertar. Esse diagnóstico tem que ser preciso. E o que a gente percebeu é que apenas 27% das ofertas iam de fato na direção, vamos assim, daqueles setores mais aquecidos do mercado de trabalho. O TCU fez algumas recomendações para melhorias no programa. Então, a partir do que se foi detectado pelo Tribunal de Contas, o Ministério tomou iniciativas para tentar diminuir as lacunas para uma execução de melhor qualidade. E o MEC sim, adotou providências no sentido de tentar diminuir os impactos que isso causou na ponta, verificando alternativas e melhorias no monitoramento desse repasse, buscando estudos que comprovassem também algumas lacunas, dando maior transparência nas informações do nosso site. Não dá para a gente ter uma política pública, uma política social, sem ter uma avaliação da implementação e do impacto dessa política. Porque senão a gente não sabe se está jogando dinheiro fora, se está tendo desperdício, se poderia ser mais eficiente ou não. É fundamental que as políticas sociais sejam monitoradas e sejam avaliadas, inclusive externamente. No Eu Fiscaliza Entrevista, nós vamos conversar com Solange Castro, mestre em administração pela Universidade de Brasília, coach, professora e consultora em recursos humanos há 25 anos. Solange, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Eu é que agradeço a oportunidade. Solange, a gente tem um alto índice de desempregados no Brasil. O que justifica esse número tão grande? Mesmo quando a gente estava no pleno emprego, nós sempre tivemos um alto índice de desempregados. Então, qual é a raiz desses números? A baixa qualificação. Em todos os momentos, quando a gente vai na indústria, que a gente vai no comércio e a gente pergunta a vagas, para todos os níveis. O que nós temos é um grande desencontro entre o que a empresa, o mercado precisa e o que o nosso trabalhador tem a oferecer. E o que essas empresas buscam nos profissionais? Quando nós, selecionadores, vamos no mercado em busca de um profissional, a gente está olhando o currículo. Olhar o currículo é o quê? Ver a experiência que a pessoa tem, mas também os cursos que essa pessoa fez. Como que ela se preparou para se candidatar para aquela vaga. Quando a gente contrata uma pessoa que está preparada para aquela função, que estudou para desempenhar aquilo, eu tenho menos retrabalho. A pessoa tem condição de inovar, de criticar, de sugerir formas diferentes de fazer aquilo. Ela tem mais autonomia, então isso exige menos intervenção, controle da minha parte, enquanto empregador. E a gente pode dizer que esse profissional qualificado, ele tem uma renda maior. Uma empresa, quando ela paga o seu salário, ela está retribuindo algo que você está dando para ela. Não só naquele mês de trabalho, mas em tudo que você precisou estudar, fazer, para entregar aquele resultado. É como se fosse uma retribuição. Pelo que você está fazendo hoje, o que você está fazendo esse mês, mas o que você fez a sua vida inteira para chegar onde você chegou. Então, se eu me qualifiquei mais, se eu estudei mais, se eu estou há mais tempo no mercado de trabalho, a empresa vai ter que me pagar mais por tudo isso. Quanto mais qualificação, maior o seu salário. Existem vagas, mas também não existem, às vezes, esses profissionais que estão qualificados. E como resolver isso? Historicamente, a gente tem uma dissociação, um desalinhamento entre as nossas escolas, as nossas instituições de ensino, em todos os níveis e o mercado. Primeiramente, a gente precisa fazer com que essas áreas conversem. Então, é um planejamento de médio e longo prazo. Para onde que a nossa indústria caminha? Para onde que a área de serviços caminha? Qual é a tecnologia que nós teremos? Como essa relação entre cliente, consumidor, cidadão, para onde isso está indo? E considerando isso, realmente fazer um planejamento do nosso sistema educacional e atualizá-lo. Como que o governo atua nessa questão dessa educação profissional? Em 1996, com a própria estruturação de todo o sistema S foi um grande avanço nessa área. Só tem progredido. A nova fronteira é público e privado conversarem mais. Enquanto as organizações, os empregadores, também não se engajarem nesse processo, a gente não vai alcançar a competitividade e acabar com esses milhões e milhões de desempregados. E os profissionais, eles precisam cada vez atualizarem mais? Mais do que nunca. Se nós olharmos a geração passada, retrasada, você, aos 16, 17 anos, escolhia a faculdade que você ia fazer ou o curso técnico que você ia fazer e aquilo seria a sua profissão para o resto da vida. Hoje, em três anos, tudo muda. De um ano para outro, tecnologia muda. Profissões nascem e morrem com uma velocidade que nem passa de uma geração para outra. Então, por isso que eu digo, nós precisamos de instituições de ensino capazes de acompanhar a velocidade com que as coisas têm mudado. E onde que o trabalhador pode se qualificar? Nós temos muitos cursos de altíssima qualidade, totalmente gratuitos, online. Nós temos o próprio Sistema S, as escolas, institutos federais, estaduais, escolas, inclusive, municipais, políticas públicas voltadas para isso. As pessoas podem buscar na sua região quais são as ações, as iniciativas governamentais voltadas para isso e a própria organização, a própria empresa em que ele trabalha. Como conciliar isso tudo, estudo e trabalho? A gente pode estar buscando essas qualificações enquanto eu estou no ônibus, num celular, em casa, depois que as crianças estão dormindo, você pode ir ali 30 minutos, 40 minutos, estar assistindo uma videoaula. Sem dúvida nenhuma, existe dedicação, exige o esforço da sua parte, mas as oportunidades estão aí. As empresas têm investido na qualificação dos seus empregados? Tem. As empresas já se conscientizaram que é papel delas também fazer esse investimento, cuidar também do crescimento do trabalhador. Não é possível deixar isso sob responsabilidade apenas do trabalhador e apenas do Estado. A perspectiva para o futuro é exatamente essa. É uma qualificação constante, mas que ela está se renovando e se reinventando o tempo inteiro, a partir do que o mercado está colocando, do que as novas tecnologias estão trazendo. Então, a gente precisa de todo mundo muito sintonizado. Então, o poder público, as organizações do trabalho, Sistema S, as escolas técnicas, elas têm que estar em muita sintonia, porque isso é do interesse do Estado, é do interesse do estudante, é do interesse do contratante. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. A gente vai para um rápido intervalo e no próximo bloco, nós voltamos com uma reportagem que vai falar sobre cursos de qualificação profissional realizados pela internet. Até já! No Eu Fiscalizo desse mês, estamos falando sobre qualificação profissional. Durante o programa, você viu que existem cursos em diversas áreas, oferecidos por instituições do governo e por entidades paraestatais, como o Sistema S. Viu também um panorama sobre o mercado de trabalho no Brasil. Mas como conseguir tempo para conciliar a rotina do dia a dia e investir em cursos na carreira? É o que nós vamos descobrir agora na terceira reportagem do programa. Ir até a escola ou universidade, enfrentar trânsito, transporte público, juntar desafios diários com a vontade de aprender e melhorar a carreira. Parece cansativo, né? Mas o curso à distância pode mudar tudo isso. Porque eu trabalho à tarde, então sobra a noite e ainda tenho que fazer as coisas da faculdade. Aí ainda ter que vir para o curso todo dia na semana ficaria complicado, né? Agora basta um computador e a escola está na ponta dos dedos. Para quem vive se queixando da falta de tempo, estudar em casa é uma ótima alternativa. Essa é a turma de eletricista industrial do Senai de Taguatinga no Distrito Federal. O bom do curso à distância é que você consegue controlar melhor o seu tempo, né? Você consegue ter a prática de outras atividades e destinar seu tempo para esse curso de acordo com a sua grade e com as suas experiências. Pelo menos um sábado a cada 15 dias, todos vêm para cá para colocar em prática o que foi visto no ambiente virtual. O curso à distância diferente do curso presencial vai muito mais do aluno do que do instrutor. Porque na verdade o nível que ele consegue alcançar depende muito mais dele. Os alunos eles são muito comprometidos. Então eles saem preparados para mexer com máquinas, trabalhar com motores elétricos, mexer com processos industriais. São muitos os cursos oferecidos à distância. É a oportunidade que as pessoas têm de conciliar o tempo com o trabalho do dia a dia. Esse pessoal faz parte da turma de eletricidade industrial. A maioria já estuda em universidade. A prática que eles não encontraram lá está à disposição neste ponto. A gente tem muita teoria. A gente é muito bem capacitado nessa parte, porém falta muita prática. A gente veio aqui buscar essa parte que não teve lá. Que é a parte de botar mais a mão na massa, de aprender mesmo o que a gente não vê lá. A Escola do Trabalhador é outro projeto que merece destaque. Uma parceria entre a Universidade de Brasília e o Ministério do Trabalho colocou no ar uma plataforma que oferece de graça 21 cursos de capacitação para quem quer que seja. A parceria deu tão certo que só esse portal que aparece aí na sua tela já bateu os 2 milhões de acessos e todo dia 400 novos candidatos fazem o cadastro. Temos que pensar na demanda que o mercado hoje exige para que esses custos realmente tenham efetividade e que o trabalhador que hoje está demandando gastando essa sua energia buscando conhecimento possa empregá-la na busca de uma vaga ou na busca de uma melhoria de posição no trabalho que hoje ele exerce. Esse portal dá acesso a uma série de informações ele tem acesso aos indicadores de mercado que estão sendo gerados em função das bases de dados do próprio ministério como RAIS, CAGED, Intermediação de Mão de Obra e ele também dá acesso a um software livre onde tem disponibilizados hoje 21 cursos. A ideia também é você potencializar ações que ajudem a estabelecer políticas nacionais em termos de que a pessoa possa estar no seu estado de origem e conseguir a qualificação e conseguir a renda ali. Charles Maria tratou de aproveitar a chance mandou logo 40 horas para o curso de análise e investimento. A bancária sabe que quem está fora do mercado está afim de entrar. Foi abrir mais a visão para esse mercado financeiro que eu já trabalho mas que me abriu muito mais a visão do que ele é na verdade. Às vezes você está acostumado a trabalhar dentro de uma rotina dentro de um padrão e você começa a fazer um curso nessa área que já é um outro horizonte daquilo que você faz normalmente. Ou se qualifica ou se prepara ou vai ficar fora. É muito claro isso. Verdade. Quando a gente domina o trabalho o mercado parece mesmo ao alcance das mãos. O César que vimos lá no início do programa que o diga com a experiência adquirida como técnico ele montou uma grande empresa que já tem 40 anos e está presente em mais de 100 países. Nós temos equipamentos na Europa temos equipamentos na América do Norte e na América do Sul temos grandes bons clientes estamos na Rússia 40 anos depois se fornecer por uma instituição da importância que é a Força Militar Norte-Americana não teria cereja mais bonita nesse bolo do que exatamente aconteceu o primeiro negócio. E a partir daí não só o produto militar mas também a linha toda a linha convencional odontológica nós fazemos muitos equipamentos para a área médica também e tenho certeza que nós vamos vencer nos Estados Unidos com produto brasileiro mas acima de tudo paleocense. Toda essa vontade de crescer a cabeça sempre andou na frente do momento que eu vivia. Então sonhando muito querendo fazer alguma coisa diferente eu consegui realmente trazer o espírito da empresa. Do sonho à realização esse trajeto é muito pequeno mas muito pequeno você tem que dar um passo dando o primeiro na direção dos sonhos para que sejam realizações futuras se deu o primeiro passo o resto é a consequência. o próximo Eu Fiscalizo vai falar sobre a burocracia filas demoras dificuldades para tirar documentos e ter acesso ao serviço público a burocracia às vezes dificulta mas é fundamental para a organização do Estado você vai conhecer iniciativas do governo para melhorar o acesso do cidadão aos serviços públicos é no próximo programa até lá E aí